Fala você que tá assistindo aqui o React News! Vocês pediram pra eu poder assistir o novo vídeo da Anny Malu, então eu peguei aqui pra poder assistir e se chama Miga Tô Com Dor De Barriga Que é do quadro Malubis, que é aquele quadro onde ela faz uma animação contando alguma história, sendo que ela já é uma animação Isso eu achei muito legal Então antes de começar já desce aí e clica para se inscrever, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do canal E se você quer ver outros tipos de vídeos, gameplays, vlogs, desafios, se inscreve também no meu segundo canal que tá aqui na descrição E só os inscritos mais fodas, já deixa o like no começo do vídeo e vamos começar em 3, 2, 1 Cadê minha mãe? Pra onde ela foi? Eu acho que ela desapareceu Vou fazer um suspense e falta de outra coisa Com meus amigos e minha mãe canta, eu tô com isso pica Uma história fureira e eu vou lhes contar Malubis! Muito legal Oi gente, eu tô de volta pra contar o dia em que a minha mãe sumiu Onde é que eu tava mesmo, hein? Você não explicou nada da última vez Tá, então gente, normalmente a minha mãe deixa o café da manhã preparado Mas naquele dia tava tudo pela metade Só tinha um pão jogado em cima da mesa Parecia que ela tinha largado tudo e saído correndo Aí eu pensei, bom, ela deve ter ido comprar pão na padoca, na padaria da esquina Acho que eu vou lá Quando eu abri a porta, eu percebi que tinha um bando de bob de cabelo jogado na entrada da minha casa E por que você não pegou meus bobs, meus bigodinhos? No meio do caminho, eu percebi que tinha alguma coisa errada Claro Sua mãe tinha sumido, né? Não, tinha alguma coisa errada comigo Da primeira vez que a gente sente essa dor de barriga, a gente sempre pensa de forma otimista E acha que vai passar logo, logo E eu estava exatamente na metade do caminho entre a minha casa e a padaria Então eu pensei, volto pra casa ou eu vou rapidinho na padaria e volto Casa, padaria, 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 padaria E essa foi a pior decisão que eu já tomei Ai, pior que nessa hora começa a aparecer um monte de gente do nada querendo conversar com você Oh, mas o Jim, e aí a sua mãe, né? E aí, imagina que ia acontecer uma coisa dessa Agora não dá pra falar, Cecília, sai da frente E aí, finalmente consegui chegar na padaria E aí, eu dou logo de cara com o Dona Toma, Luzinha Quem iria imaginar o que aconteceu com a sua mãe? Pior que quando a gente está com dor de barriga A gente não consegue prestar atenção em nada do que as outras pessoas estão falando O que aconteceu com a minha casa? Ah, eu não tenho tempo pra isso, onde é que fica o banheiro? O banheiro tá quebrado, meu irmão Nossa E por que você não falou antes? Daí eu saí de lá, desesperada E tava tudo confiando contra mim Não tinha uma Volta pra casa Isso porque era domingo Daí eu pensei Ai, ai, quem dos meus amigos mora mais perto daqui? A Agatha Na verdade, quem mora ali do lado é o vil, hein? Ai, Deus que me livre Dá uma barrigada na casa daquele porco Daí eu entrei correndo no táxi que ele tem Moço, me leva pra casa da Agatha Eu não conheço nenhuma Agatha Não, moço, vambora Aquele era o táxi mais lento do mundo E todos os sinais vermelhos decidiram fechar pra mim Sabe o que é pior? Parece que o destino da gente tem o GPS do mal Como assim? Virei à esquerda, siga a 10 centímetros Não dá mais tempo Vocês já chegam no seu destino final Vem que o táxi passava no quebra-mola Eu posso morrer Nossa, meu irmão Mas aí eu vi o restaurante aberto e falei Moço, para esse táxi agora Eu cadei o dinheiro todinho que eu tinha na carteira Joguei em cima do motorista e saí correndo pra dentro do restaurante E, gente, o restaurante era chiquérrimo Nossa Garçom, garçom, pelo amor de Deus Onde é que fica o banheiro? Aí ele Fica na segunda porta de reta Parecia um milagre Finalmente eu fui correndo Com a mão de uma voz atrás de mim Tá ocupado O banheiro é só para clientes Nossa Nossa, não é minha essência Tem que consumir para usar o banheiro Aí eu passei a mão numa garrafa e falei pra ele Leva essa garrafa pra minha mesa que a minha amiga tá chegando A vi, amantes, vambora pra hoje E aumenta o volume desse som, hein Olha aquela musiquinha de fundo Estilo acelerado do Brancelos Foi o maior alívio da minha Aí eu decidi chamar a Agatha pra comemorar e detonar aquela garrafa de sei lá o que comigo Nossa O quê? 350? Numa garrafa de sei lá o que? Ai, não Eu vou ter que gastar tudo que eu tenho Ela deu tudo no táxi É que eu tô com um probleminha Eu tô sem dinheiro Como assim? Resolve aí Resolve aí Que eu acho que esse sei lá o que não me caiu muito bem não, tá? Ok Já volto Pronto, já dei um jeito Sai logo desse banheiro Acabou Nossa, olha esse barulho, velho Prontinho Nossa, muito obrigada por pagar a conta, amiga Você salvou minha vida Ah, bom Em relação a isso O que ela fez? Eita, não tinha pago a conta? Você pediu pra dar um jeito Eu dei Trouxe dinheiro A gente vai ficar horas aqui Eu dei que lava a vasilha Desapareceu Deve ter sido os Cusa Cusa do bairro dos ninjas Eu ouvi dizer que estão sequestrando todo mundo por aí Eita Sério, isso? Conta mais, menina O que que aconteceu? Ai, mãe Você já conhece essa história Você tava nela E eu tenho que deixar um gancho babadeiro Pro próximo vídeo Pro pessoal acompanhar Minha filha tava se borrando toda O que que aconteceu? Foi a água Comer mais da melão Banana, banana prata Que prende mais Ai, mãe O mais legal desse quadro da Ani Malu É que a intenção é contar como que a mãe dela desapareceu Só que ela nunca conta Ela sempre entra em outra história E vai contando a outra história E deixa a história de como a mãe dela sumiu Pro próximo vídeo Vamos ver quantos episódios vão ter Antes dela conseguir contar como que a mãe dela sumiu, né? E aí eu quero ver como realmente que a mãe dela sumiu Deve ser alguma coisa, tipo, mó nada a ver Mas o legal é que vai ter em vários outros episódios E eu tô adorando essa série dela Então é isso, galera Se vocês querem mais vídeos da Ani Malu Aqui no React News Deixa o like nesse vídeo Pra eu saber que vocês querem mais Manda esse vídeo pra geral Pede todo mundo pra dar like Se você gostou Se inscreve no canal Espero te ver no próximo vídeo E tchau